Hoje o nosso vídeo é sobre expressão numérica. Então a gente tem 3 menos 6 mais, abre parênteses, menos 3 mais 6. Não sabe por onde começar, tem dificuldade de fazer expressão, principalmente quando tem que é um número negativo, porque 3 menos 6. Ficou em dúvida? Vem aqui! Eu sou a professora Michela Amorim, aqui do canal Matemática com Amor, seu canal de matemática básica aqui do YouTube. Apareceu de qualquer expressão numérica que tem parênteses, a gente começa marcando o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu só tenho dois números, tá? Então eu tenho que juntar esses dois números. O que está de fora a gente não vai resolver ainda. Primeira coisa, tem parênteses, vamos resolver o parênteses, o que está de fora que a gente desce. Então eu vou descer o 3 menos 6 mais, aqui vou abrir o parênteses, tá? Porque aqui a gente tem número negativo, tem número positivo, tá? Diferente quando a gente estuda expressão numérica que só tem números naturais, a gente não precisaria do parênteses porque não tem outra operação. Mas aqui os números carregam sinais, então tem números inteiros, tá bom? E como eu tenho números inteiros, esse número, a minha resposta, ela vem com um sinal. Então por isso a gente continua com o parênteses, tá bom? Então vamos lá. Menos 3 mais 6. Duas maneiras de fazer isso, a gente pode ir pela regrinha ou a gente pode ir pela lógica mesmo, tá? Então o menos a gente já sabe que é dever e mais é o que a gente tem. Então se você deve 3 e tem 6 para pagar, você vai sobrar com dinheiro, concorda? Então você ainda vai continuar aqui com dinheiro e quanto que vai sobrar? Se você tem 6 e paga uma dívida de 3, 6 menos 3 é 3. Ou uma regrinha que a gente usa para juntar números inteiros, sinais diferentes, tá? Ou seja, um número é positivo e um negativo. Então sinais diferentes, a gente conserva o sinal do número maior, tá aqui, e subtrai. Isso é o que a gente fez, tá? Por que que a gente coloca o parêntese? Porque de fora do parêntese já tem um sinal e aí vai juntar com esse sinal que tá aqui dentro. Então se eu não tenho esse parêntese aqui, imagina, um sinal ia ficar junto com o outro e aí ia dar ruim, tá? Então a gente coloca o parêntese por isso. Então agora eu vou eliminar esse parêntese de uma vez. Vou descer o 3, o menos 6 e eu preciso juntar esses dois sinais aqui. Como que a gente junta? Multiplicando os dois. Mais vezes mais é mais. E aí tem o 3, agora sim meu parêntese sumiu. Agora a gente vai juntar aqui aos poucos, tá? Vou juntar, como é a adição e subtração, vou juntar os dois primeiros. O 3, como não tem sinal, ele é positivo. Tá? Mais 3 menos 6. Um é positivo e outro negativo, a gente já vê o que? Sinais diferentes, a gente conserva do maior. Nesse caso o maior é o 6, então eu vou conservar o menos. E vou subtrair. 6 menos 3 é igual a 3. Então quando eu juntei esses dois, deu menos 3. E aqui, mais 3. Agora, juntando esses dois aqui, ó, sinais diferentes, a gente conserva o maior, mas eles têm o mesmo valor. E subtrai. Quando eu faço 3 menos 3 é 0. E o 0, ele é neutro, ele não tem sinal. Então tá aqui, ó, o resultado da expressão é 0. Se você quiser, ó, nesse ponto aqui, ó, deixa eu fazer de uma outra maneira pra vocês, ó, quando eu tenho aqui, ó. Eu posso fazer da maneira que eu fiz, juntando os dois primeiros e depois resolvo com o último. Ou uma outra maneira também que a gente pode usar é o quê? Juntar os que têm o mesmo sinal. Esse aqui é positivo e esse é positivo. Então eu junto os que são positivos. Então mais 3, mais 3. Então se você tem 3 e tem 3, você vai ficar com 6. Ou seja, sinais iguais, a gente conserva o sinal e soma. E aí eu tenho mais 6 menos 6, ó. E aí quando você junta 6 com menos 6, o resultado é 0, tá? Então duas maneiras aqui, ó, de juntar quando a gente tem números que são positivos com números negativos. Tem só adição e não tem parênteses. Ou você vai fazendo de 2 a 2, ou você pode juntar os que têm o mesmo sinal e aí depois é só fazer a subtração dos dois últimos que sobraram. Agora me conta aí se você tinha resolvido essa questão, se você já tinha olhado pra ela e falado, hum, essa questão vai ser 0. Me conta aí que eu quero saber. Já aproveita, a gente já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Te espero aqui amanhã na próxima aula. Um super beijo e tchau!